A Cláudia, o que é que não pode faltar numa mesa na noite de Natal? Olhe, desde logo as velas, porque acho que as velas dão uma luz muito mágica e muito intimista e os castiçais e as velas não podem faltar. E depois, os efeitos de Natal, porque aquilo que distingue de facto uma mesa durante o ano da mesa da noite de Natal, é mais estes enfeites, estes brilhinhos, as florzinhas, as pétalas, tudo que tenha brilhos e que seja mais natalício. E depois que comecei na mesa, tenho um tampo muito bonito e trabalhado, optei por não pôr uma toalha, porque senão tapávamos e desaparecia a beleza da mesa. E então, como normalmente se fazem as mesas tradicionais com os lugares postos e como às vezes as famílias são grandes e não cabem todos à mesa, eu preferi fazer uma mesa tipo buffet, em que estão as pilhas dos pratos e dos talheres e dos copos, para depois as pessoas servirem. Este convite aparece a Cláudio Jacques porque é uma pessoa que tem muito a ver com as raízes, também com a dimensão, tem a ver com a fundadora e com o fundador da marca Dimensão. Sendo uma pessoa também com algum glamour dentro da cidade do Porto, nada melhor do que fazer uma mesa de Natal com a Cláudio Jacques na loja Dimensão. Loja Dimensão é uma loja que também irradia cultura, arte, design. Cláudio anda a reboco também com estes produtos, portanto nós precisamos deles e eles precisam de nós. Dei-lhe liberdade de usar outros produtos que não da Dimensão, que se combinam e depois vão ver na mesa, estão realmente bem entrosados com os produtos de grandes autores, de grandes marcas que nós temos, que nós privamos com cultura, com a arte, com o design, de grandes marcas europeias. A Cláudio conseguiu conciliar com os produtos que ela conhece, nas nossas marcas também. Eu acho que ela já é, foi sempre assim, uma pessoa muito dotada e entretanto, realmente este contágio ajuda a evoluir nesse aspecto. O Natal, lá em casa, como é que é? O Natal, somos todos reunidos naquela mesa, todos, crianças e tudo, à mesma mesa. E depois é aquela hora funda giríssima do Natal, não é? Uns começam logo a comer bolos e outras coisas assim, doçuras, outros começam logo por os pratos tradicionais, mas vale tudo, porque é uma noite de estarmos à vontade e de estarmos felizes e todos fazem o que querem. Achei um desafio gino interessante, porque já os conheço, já fizemos uma outra coisa juntos e, portanto, eles escolheram-me para eu fazer uma mesa do Natal e eu achei interessante, acho que é que está sendo. Cláudia, pelos vistos, falta alguma coisa ali na mesa que ainda quer colocar? Cláudia, é algo que personaliza a mesa e que tem a ver comigo, é qualquer coisa que eu use e que me defina de alguma forma, mas que também tem a ver com o Natal. Então trouxe dois fios prateados, porque dizem bem com a mesa. Um deles traz a chave, vamos imaginar que é a chave mágica que o Pai Natal usa para abrir todas as portas de todas as casas para dar os presentinhos e depois uma com corações, porque o coração é o símbolo do amor e o Natal é uma época de amor.